Solamente Uma Vez Uma Vez Nada Mais em meu quarto Brilhou a esperança A esperança que alumbra o caminho De minha soledade Uma Vez Nada Mais Se entrega o alma Com a dulce e total Renunciación E quando esse milagro Realiza o prodigio de amarse Há campanas de festa que cantam Em meu coração Uma Vez Nada Mais E quando esse milagro Realiza o prodigio de amarse Há campanas de festa que cantam Em meu coração Solamente Uma Vez Solamente Uma Vez Solamente Uma Vez E quando esse milagro Em meu coração Então Uma Vez